Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, tem uma quest aqui que eu demorei aqui pra fazer e tive que pesquisar de novo, galera. Eu fiquei pulando aqui e morri umas duas, três vezes pra achar uma bendita de uma estátua oculta. Por quê, galera? Chega um momento aqui na quest de história, na quest azul, que pede pra desbloquear aqui o Manual dos Nove Yang, né? E precisa desse bendito livro aqui, ó, tá? E é um pedido que a gente faz aqui, né? Tá, o caminho do Penhasco Oculto, a gente pega essa quest e aí, quando a gente clica no automático, ó, encontrar a estátua oculta, o personagem para aqui, ó. Naturalmente, né, a gente olha aqui porque ele fala assim, pode se encontrar no local escondido dentro da cascata perto do caminho do Penhasco. A gente começa a andar pra cá, pular, né, fazer um monte de coisa. Mas, cara, olha só onde é que tá. Depois que eu fui ver, falei, não acredito. A gente para aqui, ó. Aí você vira pra direita, a bendita da estátua tá ali. Oi? Você acha? Caramba. Aí. Muito lol, cara. A dica de... Diz outra coisa, tipo... Beleza, é cascata também, mas... Nunca imaginei que ia estar ali do lado, praticamente, da quest. É isso. Aí a gente conclui, beleza, a gente pega o livro e aí continua aqui no... Nas histórias, né? No treino das histórias, no caso aqui, treinar o Tiruna, aqui o Manual dos Nove, né? Show de bola? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha sido útil. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Ajuda muito aqui o canal. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.